Show de bola! Chegamos aqui na parte 3 desse vídeo, terceira e última parte. Agora você vai ver mais detalhes de como lidar com alguns processos internos de MEI, de microempreendedor individual, sendo programador. Vamos lá! Regras então para você se manter como MEI. Primeiro, você não pode ter um outro MEI aberto e você não pode já ter uma empresa aberta e nem ser sócio de nenhuma empresa. Então você tem que ser autônomo, totalmente autônomo. Sendo absolutamente autônomo, você consegue se formalizar como MEI. Responsabilidades de todo MEI. Todo ano você vai ter que fazer a sua declaração anual de faturamento. Eu vou mostrar aqui na tela qual é o procedimento para você conseguir chegar até a tela de declaração. E você também tem que pagar todos os impostos, tudo certinho. Todo final de mês você vai ter o seu imposto para poder pagar lá direitinho. Fica na casa dos 60 a 65 reais, depende do segmento que você colocou, tá bom? E nesse imposto já está incluso o ISS, que é o imposto da Prefeitura, o DAS, que é o imposto da Receita Federal, o ICMS, que é o imposto da Fazenda Estadual e o INSS, que é o que vai garantir a sua aposentadoria. Então veja que numa guia só, de 60 a 65 reais, e pode mudar esse valor de acordo com a data que você estiver vendo esse vídeo, numa guia só você condensa todos os impostos. Cara, isso é fantástico. Vale muito a pena você ser MEI como programador, né? Ser MEI para trabalhar com programação. Olha só, vindo aqui para a minha tela, Quando você for fazer a emissão da sua declaração anual ou a emissão do seu imposto mensal, você já vai clicar aqui, ó, já sou MEI. Clicando aqui, você pode emitir o comprovante de MEI, que é o contratinho social que eu falei, tá? Então esse daqui você vai usar para levar lá na Prefeitura e para levar em algum lugar. Pode vir aqui, ó, pagamento de contribuição mensal, tá? Que é o seu impostinho mensal. Em algum momento, se precisar de alguma certidão, você consegue tirar essa certidão aqui. Consegue atualizar o seu cadastro, tipo, se mudou de endereço, pode mudar. Entrou um novo KINAI, que fica mais adequado para você que é programador, pode inserir aqui. Precisa contratar um funcionário? Tem todas as informações aqui. Cara, o site é completinho. Eu recomendo, né, profundamente, que você gaste ali pelo menos um dia, uns dois dias, lendo tudo que está aqui. Isso daqui é o seu guia, tá? O seu guia para você saber como lidar com a sua empresa aberta. O item que você vai clicar para fazer declaração anual é esse daqui, ó. Você clica neste item e ele vai te orientando, né? Vai pedir o seu login e senha, tudo direitinho. E você vai preenchendo tudo certo e você vai falar quanto que você faturou naquele ano. Ele vai te gerar os impostos que deveriam ter sido recolhidos. Se foram recolhidos, vai aparecer lá que está tudo certo. Se não foram, ele vai aparecer lá que tem alguma pendência. Mas a pendência, neste momento, não importa. O que importa é a declaração ser emitida. Verifica também a questão de data. Geralmente, e até o momento desse vídeo, a data final para você emitir essa declaração anualmente é no mês de janeiro. Pode mudar? Pode. É bom que você verifique sempre essa data aqui no portal do empreendedor. E qual que é a responsabilidade do dono da empresa, do dono da MEI, como programador, o que ele tem que fazer anualmente? Seguinte. Todo ano, você vai ter que fazer a sua declaração de imposto de renda pessoa física. Para isso, eu recomendo que você contrate um contador. Principalmente se a sua renda ultrapassar o limite de renda isenta daquele ano. Toda pessoa física pode ganhar até um valor X por ano. Passou desse valor, o cara tem que pagar imposto de renda para a Receita Federal. E aí, na hora que for pagar esse imposto de renda, a pessoa fica regular junto à Receita. Esse relatório é o que a gente chama de declaração de imposto de renda pessoa física. Geralmente, é um contador que faz. Se você quiser, você pode fazer, mas talvez seja um pouco arriscado por conta das siglas, dos termos técnicos contábeis que são utilizados. Então, todo ano, você vai ter que verificar se a sua renda passou esse limite. E se passou, precisa fazer declaração de imposto de renda. Se não passou, aí não precisa. Tudo bem. Mas é importante que você verifique esse limite, porque esse limite muda todo ano. Detalhe, muito importante. Digamos que você fechou um projeto por 10 mil. Esses 10 mil não significam propriamente que é o dinheiro que vai entrar no seu bolso. É o dinheiro que entrou para a empresa. Só que a empresa tem custo. A empresa tem que pagar a internet. A empresa tem que pagar água, luz, telefone, aluguel, imposto, funcionário, enfim. Depois que a empresa paga tudo, o seu MEI, aí sim ocorre o repasse de prolabore, que é o salário do dono da empresa, para você. Então, veja que o valor que você recebe, ele não é propriamente o valor total aqui da empresa. Então, se você fechou um projeto de 10 mil, às vezes vai entrar para você 5 mil reais depois de pagar tudo. Então, leve sempre isso em consideração na hora de fazer a sua declaração de imposto de renda pessoa física. Porque senão você acaba colocando exatamente o mesmo valor que entrou para a empresa, como se tivesse entrado para você, quando na verdade não foi isso que aconteceu. Detalhe, pessoal. Se você quiser mais informações a respeito disso, porque é um assunto muito abrangente para todo mundo que é programador, que é profissional de computação, sobre ter a própria empresa, sobre ter a própria MEI. Então, não deixe de se inscrever aqui no canal para você receber sempre a notificação quando eu postar algum conteúdo novo. Se você não se inscreve e não ativa o sininho das notificações, aí eu posto conteúdo, você não recebe, não fica sabendo, depois fica aí dormindo na selva sem ter a informação para poder saber como lidar com o MEI sendo programador. Vamos lá, limite de faturamento. O MEI, nesse momento, na data desse vídeo, pode faturar até 81 mil reais por ano. O que dá, na divisão exata, 6.750 reais por mês. Detalhe, não significa que se em algum mês você faturar 20 mil, você infringiu a regra. Não é assim que funciona. Você pode ficar meses sem faturar nada e em um mês específico você faturar 50 mil, não tem problema, desde que no montante do ano você não passe os 81 mil. Essa média de 6.750 é só uma base para você saber mais ou menos como está o seu rendimento se você vai extrapolar o limite de MEI. Mas só que não fica preso a isso. Você tem que pensar sempre assim. No período de 1º de janeiro até 31 de dezembro daquele ano, eu não posso passar o limite de 81 mil reais hoje, data de hoje. Pode mudar. Fica ligado também nesse limite. Por isso que é importante você conseguir calcular também a sua hora trabalhada. Se você não consegue calcular a sua hora trabalhada, você não consegue fazer projeções de quanto você vai ganhar. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal, que é esse que está aqui nos cards, que eu explico direitinho, passo a passo, para você conseguir calcular quanto que vale a sua hora trabalhada. Confere o vídeo, ele vai te ajudar com certeza. Bom, espero que esse vídeo tenha ficado claro aqui para você, que eu tenha conseguido explanar detalhes de como abrir um MEI para programador, como abrir um MEI para você trabalhar com empresa de programação. Espero que tenha esclarecido as principais dúvidas para você, que é freelancer de programação. Não esquece, aqui na descrição do vídeo eu estou deixando vários links. Primeiro são aqueles dois cursos de Python e JavaScript que eu recomendo muito que você faça. Estou deixando também um infográfico com todas as informações detalhadas e vou deixar também vários links de outros vídeos que complementam esse daqui. E logo de cara eu já vou deixar essas duas recomendações aqui para você, que você tem que assistir obrigatoriamente. São um complemento desse vídeo. Por hoje é isso, guerreiro. Um grande abraço e que a força esteja com você.